A geração de João Batista, geração surpresa, geração separada, na cidade não dá pra mim não, tem muito saduceu e fariseu, tem muita religiosidade, eu vou pro deserto mamãe, já pensou o Joãozinho com a mochilinha nas costas, falando mãe dá um beijo aqui, tua benção, tua benção papai, meu lugar é no deserto, eu vou construir meu ministério no deserto, eu vou sair do meio da multidão, eu vou sair da rodinha da fofoca, eu vou sair do meio da turminha, eu vou sair do meio dos artistinhas, eu vou sair da roda, separação, geração de João Batista, ninguém dá nada por ele, já que ninguém dá nada por ele, eu vou pro deserto, eu vou pra lá. Eu te encontro no deserto, eu te encontro onde Deus treina os seus profetas, eu te encontro no deserto, ai mas no deserto não tem nada, eu tenho medo de morrer de fome, vai morrer de fome não Joãozinho, cata esse gafanhoto, cata o gafanhoto, Deus, mas lá em casa tinha sobremesa, aqui também, toma meu silvestre depois do almoço de gafanhoto. E se faltar roupa, se faltar roupa, arranca a pele de um animal aí e coloca Joãozinho, mas lá no meio do povão eu não posso te usar, lá no meio da multidão não dá pra eu te usar, lá no meio da patotinha não dá pra te usar, lá no meio daquela rodinha que fica falando o pastor depois que termina o conto, não dá pra te usar, lá no meio daqueles que é telefonema pra lá, telefonema pra cá, lá no meio daqueles que manda e-mail pra cá, e-mail pra lá, sabe do último pastor que caiu? Eu vou te dar uma dica, responde assim, o último que caiu eu não sei, mas o último que Deus levantou eu já tô sabendo, eu já tô sabendo, sai do meio dessa raça! Vem pro deserto Joãozinho, tempo de afastamento, tempo de busca, tempo de treinamento, você imagina o Joãozinho no deserto, olhando pra um lado e falando, olhando pra um lado e pro outro e falando, por que que eu não posso brincar igual as outras crianças? Por que que eu não posso fazer a mesma coisa que os outros fazem? Por que que pra mim tudo é mais difícil? Por que que eu tenho que ficar assim? E Deus dizendo, calma Joãozinho, é que eu tô te treinando pra coisa grande, é que eu tô te treinando, vou falar só pra turminha que não conta, pra mais ninguém, é que quando Deus tem uma coisa boa, 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 mas boa demais, Ele esconde pra hora certa. É por isso que teu ministério não rompeu ainda, tá entendendo? Deus tá te escondendo. Ó, teve uma irmã lá atrás que entendeu o mistério. É que Deus tá te escondendo no deserto. Deus tá te preparando, Deus tá te guardando. Deus tá te enchendo, enquanto isso vai comendo os gafanhotos da vida. Geração de João Batista, a geração que aprendeu comer gafanhoto. E a Bíblia diz assim, mel silvestre, vamos traduzir? Ele enfiava a mão dentro do enxame mesmo, mel do mato, mel. Porque profeta, ele não chupa mel, ele mastiga a pilha. E a Bíblia diz, pelo de camelo, não é pele, pelo de camelo. Imagina, como é que arranca pelo de camelo pra fazer roupa. Deixa pra lá. Olha pra quem tá do teu lado e fala, eu tô beliscando o camelo faz tempo na minha vida. Eu tô mastigando, desabafa aí com quem tá do teu lado, fala, eu tô mastigando gafanhoto faz tempo, irmão. Eu tô mordendo a abelha faz tempo, meu irmão. Olha, eu tô num deserto que só pela misericórdia, meu endereço é o deserto. Agora o pior, vem agora. Geração de João Batista, geração surpresa de Deus. Geração que conhece os desertos da vida, tem experiência com Deus. Quer ouvir o pior? Geração sem nome. Ô, 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 como é que é seu nome? Meu nome é A Voz. A Voz que clama no deserto. Deus não precisa de um corpo bonitinho. Deus não precisa de uma roupa elegante. Deus precisa de uma voz. Só uma voz. Deus não precisa de uma roupa elegante. Deus não precisa de uma palavra. Obrigado.